abrimos o microfone e também modernização existe ainda um setor de seio uma calma e um investimento um prazo mas como é que é um apetite de realmente inovar eles estão acompanhando um pouco mais deixar um pouco o outro fazer pra depois fazer depois ou não, tem diálogo mas você e a sua equipe como existe esse tema em relação a querer fazer acontecer o mais rápido talvez só pra esclarecer o crescimento de nuvem nosso da região e no Brasil está acelerado muito nos mesmos níveis e em alguns momentos até percentualmente maior do que muitas regiões globais onde a gente ficou um pouco pra trás na chegada foi pra oferta de nuvem pública que agora cresce mais rápido até porque a base é pequena então talvez só pra clarificar onde que a gente ficou um pouquinho pra trás porque a gente só vem pro mercado quando a gente está totalmente preparado e tem todos os temas de localização e tem parte das ofertas que a gente tinha que ter certeza que eram adequadas ao mercado então talvez só pra me expressar que essa parte de nuvem pública também tem sido um grande motor fora da América Latina começou a ser muito forte no México então o México tem sido nosso carro-chefe um pouquinho mais simples de você localizar o produto do México então o Brasil ficou um pouquinho pra trás mas não em relação ao crescimento é muito mais até a oferta e agora a gente começa a ver essa aceleração eu tenho certeza que daqui a gente entra no ritmo pra essa parte específica não pra toda oferta de nuvem então talvez só pra deixar não sei se ficou claro quando eu fiz a minha abertura o apetite eu acho que ele ele vem muito atrelado ao qual o impacto pro negócio eu acho que é muita mentalidade que a gente tem você não faz uma inovação ou traz AI ou traz transformação pra nuvem se você não trouxer valor para o negócio eu acho que foi isso muito bacana ver nas conversas que a gente teve no palco eu sei que nas apresentações que é como é que a gente pega tecnologia inovação mas vira impacto de criação de valor para o negócio seja a criação de novos modelos seja mais produtividade, eficiência todo tema de segurança que é fundamental então acho que o apetite está muito atrelado a isso tem um caso de negócio que justifique que os investimentos estão vindo estão sendo até priorizados em alguns casos alguns clientes nossos clientes base de 20, 30 anos tem bases muito antigas eles hoje estão utilizando um SAP que a gente faz analogia mesma coisa que a gente usar hoje um iPhone 1 você não consegue colocar todas as funcionalidades que você precisa na tecnologia ela é ruim? não, funciona para fazer ligação o nosso RP de 2000 funciona, continua suportando tem clientes ainda muito felizes mas seguramente deixa de ter algumas possibilidades que as novas nossas novas versões em nuvem permitem e principalmente para os clientes que estão olhando o futuro como é que eu pego essa inovação não só para aquilo que eu faço hoje mas para aquilo que eu quero fazer no futuro é o exemplo que eu gostei do pessoal da Get Ninjas falando eu estou pensando não onde eu estou hoje se eu quero ser o maior marketplace se eu quero crescer e expandir o que eu preciso para chegar lá? e acho que essas são as conversas que a gente está tendo e cada um está tomando a sua decisão no momento que precisa fazendo as implementações que a vantagem dos movimentos em nuvem permitem que sejam modulares antigamente você tinha que fazer todo o RP de uma única vez a gente consegue fazer isso de uma forma modular às vezes por países às vezes por soluções às vezes por tipos de negócio então acho que essa flexibilidade que as soluções em nuvem trazem também permitem que os líderes possam tomar suas decisões muito alinhado com qual valor que eu vou trazer para o negócio acho que esse sempre foi a nossa visão mas acho que agora a gente consegue materializar de uma forma muito pragmática e genuína é isso qual que é a tua maior dor? qual que é o ponto que eu vou atacar? e como é que eu trago o valor para o negócio? então deixa de ser uma conversa só tecnológica e claro, precisa ser feita precisa ser analisada a gente olha a base de dados de informação como é que isso é suportado dentro das nossas soluções mas a decisão final é qual o impacto que eu trago para o negócio não só que seja uma atualização tecnológica mas sim de criação de valor essa é a minha visão, Vinícius Obrigada, eu queria estar com a gente